Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalhas tiradentes aos doutores Adalto Ferreira Lima Júnior, Antônio Galdino Eduardo Neto, Edmilson Migowski. Solicito ao cerimonial que conduza os homenageados até a mesa, por favor, de honra. Queiram nos dar a honra de vossas presenças, por favor, o cerimonial vai conduzir os senhores. Que felicidade, rapaz. Eu acho que eu que estou sendo homenageado aqui, sabia? O pessoal não está recebendo nada diante da minha homenagem de estar aqui do lado dessas feras, né? Vou até levantar aqui para cumprimentar de novo, vou me aproveitar, tá? Porque eles são muito ocupados. Antônio, meu irmão. Gostou, Adalto, da visão daqui? Ficou bonita, né? Ficou. Convindo ainda para compor a mesa, aí está aqui, olhar no anexo ao lado. A anexo ao lado é a folha do lado. Doutor Marcos, doutor Marcos Mussafir. Uma salva de palmas, por favor. Médico e ex-secretário de saúde do Estado do Rio de Janeiro, José Franco, José Sérgio Franco, professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Antonino, já está aqui. Não, isso aqui é o pai, rapaz. Mas, olha, senhor Antonino Galdino Eduardo Júnior, pai do doutor Antonino Galdino Eduardo Neto. Seja bem-vindo. Senhora Marlene Ramos Migowski, mãe do doutor Edmilson, que já está aqui presente, por favor. doutor José Badim, presidente do Hospital Badim. Esse homem é fera, hein? Esperar o pessoal sentar. chamar o meu amigo Igor Porto para compor a mesa conosco aqui, meu chefe de gabinete, meu irmão, meu parceiro, meu mentor. Chega aí, Igor. Sem você, rapaz, tudo é mais difícil. Sem você, sem Rafael, sem essa gente toda, não é fácil. Senta aqui, irmão. Você tem que presenciar isso aqui de perto, essa festa de perto, para depois você não duvidar. Porque você duvida de tudo. Você tem que ver isso aqui de perto. Vou pedir para o pessoal ficar em posição de respeito para a gente ouvir o hino nacional, por favor. Deixa eu só pedir ao cerimonial para tirar essas imagens de lá, da tela. aquelas imagens lá, por favor. Obrigado. Obrigado. O que é 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 o que A Cidade 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 de dedicação, tem um vigor, uma competência muito grande. Mas Adalto vem construindo muito mais ao longo de sua vida, não só por ser tão criativo, inteligente, inquieto, engenhoso, um homem sincero, puro, dedicado, ousado, é parceiro, como o professor Franco falou, nosso em vários momentos, muito competente, prático, trabalhador, presente em todos os momentos, na família, no trabalho, é um incentivador, ele é um exemplo para jovens médicos e para todos nós amigos, tanto nós que estamos aqui quanto os que não estão aqui. Adalto emana uma energia muito boa e a sensibilidade dele faz a gente navegar em percepções, ele conquista as pessoas, não só nas reuniões científicas, nas reuniões de trabalho, mas numa bandeira que ele defende há muito tempo, que é a defesa dos médicos, a defesa profissional. Claro que o Adalto admira o samba, admira um bom vinho, mas ele se concentra na perfeição das cirurgias que faz. Ele se exercita nas suas atividades físicas, mas tem um grande amor pela sua família, seu pai Adalto, as suas irmãs Adalcilia, Cláudia, a sua bonita esposa Sin, os maravilhosos filhos Lucas, Laura, Mateus, essa família querida, amada Lima. Na ortopedia, como o Franco falou, veio do Espírito Santo, ocupou posições aqui no Rio de Janeiro, no Fundão, depois na UERJ, agora com a chefia do professor Lice Palmeira, e esse destaque dele começou a torná-lo uma referência aqui no Rio de Janeiro, e hoje já é uma referência nacional, o que orgulha todos nós, e orgulha algumas pessoas, como, por exemplo, na residência, o professor Nova Monteiro, o próprio professor Sérgio Franco, Paulo Cotto, César Fontenelle, lá do Fundão, o professor Zé Maurício de Moraes Carmo, da UERJ, Zé Emílio Valdívia, até dos Estados Unidos, pessoas o elogiam, lá o professor Alexandre Badia, de Miami, e essa referência, tanto em cargos na cooperativa da Unimed, quanto na UERJ, quanto nos hospitais que ele coordena o serviço de mão, são méritos do seu trabalho, conquistados com seu traço de personalidade marcante, carinhosa, respeitosa, transmite segurança e confiança para os seus pacientes, inclusive a mim, já me operou também, o túnel do carpo, e funcionou. Esses pacientes têm, Adalto, por você, uma gratidão, um carinho muito grande, e isso é uma bela forma de estimular você a crescer, a continuar. Temos muito ainda a falar do grande médico, o doutor Adalto, o senhor deputado, o delegado Carlos Augusto. Mas, realmente, a indicação do senhor ao Adalto como merecedor dessa maior honraria concedida pelo Estado fala mais alto. Parabéns. Esta honraria é por merecimento. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, que essa outorga lhe estimule muito mais ainda a continuar fazendo o bem, o bem. A sua trajetória, desde a família simples, os desafios, obstáculos, sacrifícios, a superação lhe fez chegar a essa vitoriosa e pujante medalha. E, quando eu escuto uma música de um poeta popular, eu me lembro de você. Não vou cantar, mas vou lembrar algumas palavras da música. E a vida, naquelas nossas ligações das madrugadas, Adalto, e a vida, o que é o que é, meu irmão? A vida é batida do coração, uma doce ilusão. Você acredita na força da fé, só deseja saúde e sorte. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, como o próprio deputado falou. Mas o Adalto, como poeta popular, fica com a pureza da resposta das crianças de que a vida é bonita. É bonita e é bonita. A sua vida, você fez, você faz as nossas vidas serem mais bonitas. Continue sua brilhante e bonita trajetória. Quero agradecer por poder expressar o sentimento de tantos admiradores, como o doutor Alexandre Palotino, presidente da Sociedade de Ortopedia, doutor Marcos Anacleto, diretor da Casa de Saúde de São José, Gustavo Nobre, um grande neumologista intensivista. Noemi Alencar, aqui presente. Muita saúde, muita alegria, muita realização, muito sucesso, Adalto. Que Deus o abençoe. Parabéns, comendador. Muito obrigado pela atenção. Hoje, quando eu estava vindo para cá, aí eu pensei numa música que pudesse falar dos três. Aí eu lembrei daquela música, doutor, aquela música Amigo. E aí peguei esses dois parágrafos aqui e falei assim, às vezes em certos momentos difíceis da vida em que precisamos de alguém para ajudar na saída. A sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Vocês são os amigos mais certos nas horas incertas. Isso aí. Queria chamar aqui na frente, na tribuna, ele que é compositor, mestre sala da escola de samba Tofora, dançarino de lambada, tirou em primeiro lugar no concurso Adocica, jogador de futebol, olheiro de gaiolas, presidente da Sociedade das Aves do Rio de Janeiro, sapateiro, barman, acionista do Hospital Badim, Marcelinho Pombo, Marcelo Viana, agora eu quero ver você falar, meu irmão. Fala aí que eu quero ver. E não pode chorar, eu quero que você fale do Antonino, tá? Boa noite a todos. Bom, enfim, a todos os presentes da mesa, estou um pouco nervoso porque não está preparado para falar aqui. Posso contar um negócio rápido? Pode. Uma vez a gente foi fazer um programa de rádio, Adalto, aí me chamaram para fazer um programa de rádio, rádio gospel. Eu falei, rádio gospel, cara? Vamos lá, né? Aí virei, falei, Marcelinho, ele o quê? Eu falei, amanhã, sete horas da manhã em tal lugar. Ele, para quê? Eu falei, tu vai falar comigo na rádio? eu? Falei, é, mas eu nunca falei em lugar nenhum. Falei, irmão, fala, você tem que ser você. Se você for você, o pessoal vai ficar encantado. Foi ou não foi, Marcelinho? Verdade. E de 11 mil ouvintes por minuto, foram quase para 30 mil ouvintes por minuto. Graças a Deus. Foi bem legal. Então vamos lá, irmão. Vamos lá, gente. Boa noite a todos, Parabéns aí, os três homenageados. É, falar do Antonino é, é emoção pura, né? Primeiramente, que ele, é, literalmente salvou a vida do meu pai, é, graças a Deus. É, eu mandei, doutor Badin, é, eu sou teu sócio, tá? Só para o senhor saber. É, salvou a vida da irmã do senhor Valdir, que eu trabalho já há 25 anos, sem ele, nada disso poderia ter acontecido. viramos super amigos, adoram vinho, adoram uma carne, né? Para quem conhece ele. É, com isso eu mandei mais de 70 pessoas para o Badin, não gostaria de ter mandado, mas todas as pessoas que foram para lá, saíram de lá emocionadas, e muito agradecidas, por tudo, que ele fez pelas pessoas. O carinho que esse cara tem com as pessoas, vocês não têm ideia, gente, tem outros homenageados aqui, que de repente não conhecem o doutor Antonino, ele é uma pessoa de um coração imenso, que virou um grande irmão na minha vida, mas grande irmão mesmo. É, eu falo com ele praticamente todos os dias. Desculpe. Meu pai não pôde estar aqui hoje, eu gostaria que ele tivesse, ele teve um probleminha e ficou em casa, e só veio a minha mãe. E eu não estava esperando que eu estaria aqui falando para vocês, então é muita emoção. Antonino, eu te amo, parabéns pela sua homenagem, e estamos juntos, meu irmão. Um abraço, boa noite. Abraçar quem a gente ama é muito bom. Deus me livre. Queria chamar, o que a gente pode chamar o Rafael? De que a gente pode chamar o Rafael? De amigo. Amigo? Amigo é bom, não tem nada ruim para a gente. Eu não conheço nada ruim do Rafael, não. Ele não trata bem a Fabiola. Mas aí é da lei da Penha. É, aí é a Maria da Penha, não é? Então vamos lá, Rafael Willis, para falar do nosso irmão Adalto Lima. Uma salva de palmas para o Rafael. Obrigado. Boa noite, doutor Carlos, mais uma vez, pregando uma peça na gente. Todo mundo aqui veio preparado para falar, não é? A gente aqui, eu e Marcelinho fomos pegos de surpresa, não temos nada pronto. Então a gente vai falar de coração. Primeiro, parabenizar o doutor Carlos, meu irmão, doutor Carlos Augusto, irmão que a vida me deu, pela escolha dos homenageados. Falar dos três, é chovendo molhado pela competência deles. A competência deles já é renomada. E falar do doutor Adalto especificamente, eu vou falar do lado que diferencia nesse meio profissional, que é o lado humano do profissional médico que ele é. competente, a gente sabe que ele é. Extremamente competente na área dele, mas o lado humano dele que realmente nos emociona. Assim como os outros homenageados. Mas como ouviu falar do doutor Adalto, vou falar especificamente dele. Obviamente, o doutor Adalto, meu irmão, meu amigo, ligo para ele até para pegar receita para dor de cabeça, o tempo inteiro ele deve... Eu acho engraçado o que o Carlos falou, é uma grande verdade, parece que eles não fazem mais nada, porque a gente liga, eles atendem. E tem sempre uma resposta no momento que a gente liga. Acho que a minha família inteira já se consultou com o doutor Adalto. Eu vou falar desse lado humano, dois episódios que me marcaram muito com ele. primeiro vou falar especificamente assim, o maior bem que a gente tem na vida, acredito que seja a nossa família. Mais especificamente falando dos nossos filhos. E em determinado momento da minha vida, meu filho nasceu, nasceu com alguns probleminhas, teve que ficar na UTI, saiu da UTI, com menos de um mês de vida, teve que fazer uma cirurgia de urgência. obviamente eu, minha esposa, Fabiola, tinha entrado em desespero, o Adalto eu não sei como, eu nem me recordo, fiquei tão nervoso naquela época, que eu não sei como, que ele ficou sabendo. e na hora da cirurgia ele estava lá, na sala de cirurgia. Eu não entendi muito bem aquilo, e cada minuto que passa, com seu filho, com menos de um mês de vida, fazendo uma cirurgia, cada minuto parece uma eternidade. É um sofrimento assim, que a gente não tem como explicar. E ele fazia a questão, de minuto a minuto, me mandar uma mensagem lá de dentro, me dizendo que estava indo tudo bem. isso não tem preço. Não tem preço, irmão. O conforto, para o nosso coração, assim, eu vou ser eternamente grato. Não pedir, tá gente? Ele se colocou à disposição, e lá ele estava. O outro episódio, o doutor Carlos Augusto, já mencionou aqui, minha prima, Patrícia, está ali. Levanta aí, Patrícia, levanta aí. Ela é envergonhada, tá gente? Seu marido está ali do lado, Cláudio, um bebetinho. E no meio ali, está a prova viva, de quem é o doutor Adalto, que é a Paulinha, se levantou ali. Eu vou dar os pormenores daquele dia. Paola foi para o centro cirúrgico, alguns médicos do hospital, não vou citar aqui qual era o hospital, porque não vem ao caso, meio que desenganaram a família. O médico do plano não ia operar, apesar de ter que operar, fazer a cirurgia, seria uma cirurgia muito delicada. Falou que operaria pelo particular, mas não poderia falar o valor. ou seja, pode ir de 1 a 10 milhões. Como é que você faz isso? Era uma cirurgia muito delicada. Liguei para o Adalto para pegar um conselho, era no dia de noite, salvo engano, no final de semana. Quando eu fui pegar esse conselho, ele falou para mim, Rafael, eu vou fazer essa cirurgia e estou indo para lá para o hospital. Eu falei, como assim, Adalto? Eu vou para lá, vou fazer essa cirurgia. Foi exatamente assim. E ele foi lá, e com a competência que ele tem, a cirurgia foi um sucesso. Eu não consigo ouvir daqui, Fabio. Minha esposa está falando para eu falar alguma coisa, mas eu não sei o que é. Nasceu prematura, Paulinha tinha menos de meio quilo. Os médicos praticamente desenganaram. Cláudio está ali, pode falar, pode confirmar. Naquele momento de desespero total, a gente olha para a Paola hoje, cheia de saúde, alegria, menina linda. Isso aí é um orgulho. E Adalto foi lá virado de plantão, de cirurgias, naquele dia à noite, era tudo para ser uma noite sombria, foi uma noite de luz. Obrigado, meu amigo. Isso não tem preço, irmão. Então, gente, é isso que eu queria falar. Agradecer essa pessoa espetacular que é um médico extremamente competente e, sobretudo, humano. Obrigado. Ninguém é forte sozinho, não é? É ou não é? Nunca. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se a gente se unir o bicho foge. Não é isso, doutor Badinho? Então, eu queria chamar aqui a dona Marlene já está aqui. Eu queria fazer uma... Nós pegamos uma pequena lembrancinha para a família dos homenageados e eu queria pedir que o doutor Edmilson por favor agraciasse a sua mãe com uma lembrancinha que nós compramos. Parabéns à mamãe do Edmilson Migóviski. Obrigado. Obrigado. Mas também, se eu não der flor para uma flor, como é que fica? Aí, olha. Tem as flores também que nós compramos. Gostou? Foi todo o meu salário aí. Foi. Não foi, não. Foi a Fabiola. Sei lá, a Flavinha. Sei lá, um negócio assim, tá? Não sei se foi o Pombo. Alguém? Porque ele também trabalha com isso. É. O Pombo. Marcelinho Pombo. Vai sobrevoando, né? Vai avistando as flores. Edmilson, antes de entregar os prêmios da Sinha e da Prêmios, o presente lá que a gente comprou da Sinha e da esposa do Adalto. Deixa eu chamar seu filho para falar? Posso chamar rapidinho? Ô, João, chega aí, João. Você é o único que não chora, meu irmão. Você é um insensível, sabia? Você é muito insensível, cara. Fala alguma coisa aí para o seu pai, cara. Uma coisa bonita, um exemplo. Você é formado em medicina, o João também é médico. Foi aluno do Edmilson. Fala para a gente alguma coisa do seu querido pai. Obrigado, deputado, pelo convite. Boa noite a todos aqui presentes, aos integrantes da mesa. Parabéns a todos os agraciados, mas eu tenho que dar um parabéns especial ao meu querido e amado pai, né? Porque... Eu quebrei dor de uma vez só, está vendo? É uma honra poder aqui e falar do meu pai e dizer para vocês o quão competente, determinado e corajoso ele é. Afinal de contas, ele foi responsável pela minha criação, pela minha educação, e eu devo tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou a ele. E nesses tempos que a gente passou, principalmente nesses dois últimos anos de pandemia, ele nunca deixou de defender os seus princípios e defender a verdade, porque era exatamente nisso que ele acreditava, mesmo que a maioria preferisse se render às mentiras e mesmo que a maioria insistisse em mentir a todo tempo e em todo lugar. E enquanto os uns preferiram se calar diante das evidências, diante da verdade, ele nunca tirou o pé e sempre se manteve firme em suas convicções, porque ele tinha certeza que as suas convicções, que foram o que trouxeram aqui até hoje para receber essa medalha, para receber essa condecoração, elas se salvaram e salvariam ainda muito mais vidas. Por isso, acabou sofrendo diversas represálias no trabalho, na UFRJ, o nosso canal do YouTube foi processado por uma dessas cientistas da televisão, e eu tenho certeza que ele faria tudo isso de novo, e tenho certeza que ele ainda tem muito a fazer por todos nós, e é só o começo de uma trajetória que tem tudo para ser ainda mais bonita. Eu tenho muito orgulho de ser filho dele e poder falar que ele é meu pai. E de também ter dado algumas dessas características dele. Obrigado, pai de João. Acho que eu já chorei umas seis vezes aqui. Essa foi a sétima, estou marcando aqui com um pedacinho de... Estou marcando aqui com os palitinhos, olha quantas vezes. Não é, Antonino? Queria chamar a Dani para dar um pulinho aqui com a sua filha, por favor, com a mãe do Antonino, por favor. Desculpa incomodar a senhora. Só para receber aqui as flores, receber, por favor. Antonino, vai lá, meu irmão. Uma salva de palmas aí para essa família linda. A gente não sabia que os pais do Antonino, eles não moram no Rio de Janeiro, e nós não sabíamos que nós seríamos abrilhantados pelos pais do Antonino, né? Então, nós não preparamos nada para a mãe dele, mas isso aí não vai passar de amanhã, não. Pode ficar tranquila. Obrigada. 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 Vai lá embaixo, entrega, por favor, Pracinha lá, tadinha. Claro, claro. Pracinha, Lucas, essa família linda que você tem. Por favor. Salva de palmas para essa família maravilhosa. Falou em chocolate, a criança até acorda. Como é que pode um negócio desse, né? Abre. Pode abrir. E agora nós chegamos no momento que a gente faz, não é isso? As entregas das medalhas. Um reconhecimento do Parlamento Fluminense, a trajetória profissional desses três médicos maravilhosos, em prol da saúde dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro eu vou convidar o Adalto para receber a primeira medalha e vou pedir... Sim, tem como você vir aqui entregar a medalha para ele, por favor? Eu acho que essa só tem como receber uma vez, tem que dar um pulo, tem que dar o jeito para... Por favor, uma salva de palmas. Parabéns ao comendador Adalto Lima. Obrigado. Temちょっと medalha bonito? É isso? Não sabia disso, não. Comendador fala na esquerda lá? É isso? Pô, maneiro, hein? Isso é coisa fina, hein, Adalto? Com a palavra o nosso Adalto Ferreira Lima Júnior, conhecido como Dr. Adalto. A palavra é toda sua. Comendador, Adalto. Parabéns, irmão. Muito obrigado. Boa noite a todos. É realmente uma emoção grande estar aqui. E eu começo já como comendador. As ações protocolares da Casa. Saudando em primeiro lugar o nobre deputado Carlos Augusto, presidente da mesa. E agradeço imensamente a homenagem. Estendendo a toda a mesa de honra, assim como todas as autoridades aqui presentes, que na nominata do deputado Carlos foram citados. Aproveito para, junto, dividir a alegria com os outros homenageados, o Edmilson e o Antonino. E falar um pouco sobre esse atributo de receber essa medalha, essa comenda, essa homenagem. Certamente, levado por um espírito sempre desbravador, vindo ao encontro de tudo o que eu penso, eu fui também, assim como o deputado Carlos Augusto, entender melhor o porquê da comenda se chamar Tiradentes. Como ele disse, passeou pela história, e eu, certamente, quando não sei, procuro saber, como mineiro, sabia da trajetória do Tiradentes. Filho de português, e por isso teve a oportunidade de ser do Exército da Coroa, como representou durante um ano, foi minerador, sapateiro, mas aprendeu o ofício de tratar ou tirar os dentes, que era o tratamento da época, com o seu padrinho, e com isso levou a nominata de Tiradentes. Sempre inconformado com a cobrança dos impostos, sempre inconformado com o poder de não poder, ou seja, o poder que tirava a expressão de liberdade. Sempre inconformado com o poder de não se fazer representar. E com isso, foi criando alguns movimentos em torno desta vontade de gerar liberdade. Tiradentes, então, sumariamente, resumidamente, juntou-se a outros também inconformados, mas que tinham outros motivos de inconformidade. Na maioria, eram agricultores, burgueses, e que, na verdade, deviam impostos à coroa. Se reuniram, fizeram ali, então, uma tentativa de inconfidência. Mas, na verdade, era uma tentativa para não pagar impostos, que a coroa extorquia o quinto, os 20%. Desta forma, a história parece que se repete, um delator delatou a inconfidência. A Suprema Corte, então, portuguesa, decretou a prisão dos 12, que se organizavam em busca de liberdade. Com o mineiro que sou, a bandeira de Minas é o símbolo da inconfidência mineira. O branco da paz, o triângulo da Santíssima Trindade, pai, filho e Espírito Santo, escrito, liberdade, ainda que tardia, só que libertas, quais será também. Desta forma, ficou claro a mensagem de Tiradentes, que era a busca de liberdade, liberdade de expressão. Mais uma vez, a história se repete. A Corte, então, absolveu os 11 que estavam ali para ser condenados junto a Tiradentes e condenou, após o indulto de Maria I, condenou apenas Tiradentes à morte, porque não era burguês e não tinha condições também de negociar outro tipo de pagamento, e o que ele negociava era inegociável, que era a liberdade. Então, Tiradentes foi esquartejado, conforme o deputado percorreu pela história, e serviu de exemplo para aqueles que queriam falar, mas não podiam. A inconfidência mineira ganhou corpo ao longo desta atitude de tentativa de se falar, de ir contra o princípio das cobranças. Ganhou corpo, o Brasil foi cada vez mais se desenvolvendo, essa vontade de independência, e a inconfidência mineira, depois de alguns tempos, transformou em uma grande incentivadora da independência do Brasil. Assim sendo, é com muita honra que eu recebo essa homenagem, porque a medalha Tiradentes simboliza para todos o que eu acredito, que é honra, liberdade e defesa dos seus ideais. Obrigado, novo deputado. Realmente, você, quebrando o protocolo, vou chamar de você, porque é meu amigo pessoal, é diferente, realmente. Você tem uma sensibilidade para muitas coisas, é um delegado que trata as pessoas bem, é um delegado que cuida do interesse público de forma equânime. É um deputado que aqui na Assembleia defende com unhas e dentes a moralidade, que defende a justiça, que defende que os bandidos sejam realmente bandidos. E isso você faz porque é seu, você faz porque você acredita. E dentro dessa crença, as coisas se colocam de uma maneira muito claras. Você é um homem que também nasceu para servir. Todos nós nascemos para servir. Não é? Todos nós. As profissões, elas se completam. Cada um no seu objetivo maior. Essas palavras não estão aqui no meu discurso incrível, porque eu pensei em falar tanta coisa e agora a emoção me tomou, mas cada um aqui você vai tomando um rumo, não é, rapaz? E quando eu vi o doutor Edmilson ali, eu pensei exatamente na COVID. E me fez pensar no quanto eu achei essa frase minha importante. Todos nós somos essenciais. Não existe trabalho essencial a ser primeiro. Como que eu vou? Eu sou médico, eu vou trabalhar? Ué, mas e o cara, o motorista do ônibus, ele não é essencial? Como assim? E o cara que vai limpar o hospital onde o paciente vai trocar que está com COVID e infectar, ele não é essencial? Então, essas atitudes que eu vejo que a gente, no meio de tanta... Não vou falar desgraça, não, mas de tanta movimento de sofrimento, Franco, obrigado, essa é a palavra, a gente amadurece para pensar o quanto todos nós somos iguais. iguais. Muito bem. Eu vim em uma história... Eu nasci em Teófilo Otônio e, aos 14 anos de idade, saí para estudar. Fazendo um flashback rápido dessa minha trajetória, quando o deputado Carlos falou que iria me indicar e que eu iria receber a medalha Tiradentes, eu fiquei pensando, e ele me disse uma coisa, no dia 10 de dezembro, no dia que o meu terceiro filho, Mateus, nasceu, fui até o hospital me fazer uma visita, ele e a sua esposa, Gisele, e ele me falou isso, duas emoções. E eu fiquei pensando, quais serão as minhas palavras chaves? Amor, família, gratidão, reconhecimento. O que será que é a palavra chave? Todas ficavam sem ela. Amor? Mas não há amor se não tiver reconhecimento. Família? Mas não é família se não tiver amor, se não tiver respeito. respeito. Aí, me veio em um dia uma frase escrita, gratidão, sempre gratidão. Falei, opa, é isso que eu sinto, é isso que eu sinto no meu peito, é isso que eu sinto, gratidão. Gratidão, primeiro pelo meu Deus, aquele que eu acredito, aquele que me conduz, pelo sopro da minha vida. Deus, o sopro da vida. A luz que me ilumina na hora certa das escolhas, das encruzilhadas mais difíceis, eu acredito nessa luz divina. Aos meus pais, Adalto Lima, incentivador, sempre com mensagens de honestidade, a minha querida, saudosa mãe, que aos 48 anos de idade mudou para outra esfera cósmica, para outra energia, deixando conosco aqui o legado da união da família. a minha mãe, eu digo para mim mesmo sempre, eu sinto a saudade do abraço quente, do ombro amigo, do sorriso incentivador, mas acreditem vocês, por incrível que pareça, eu nunca senti falta da minha mãe. Como assim, né? Porque ela nunca esteve longe de mim. A minha mãe sempre esteve comigo, como está aqui agora. Senti-la é viver, é poder saber que mesmo indo nós estamos. Esse é um lema que eu acredito muito. Bem, aos meus irmãos, muita gratidão, Cláudia, Anauxília, Anderson, que, com a partida jovem da minha mãe, nos unimos como uma corrente de bicicleta. Uma vez é coroa, a outra vez é roda. Mais um puxando o outro para a frente. e assim nós somos até hoje. Uma corrente de bicicleta, que, como toda família, de vez em quando sai do aro, a gente vai lá e coloca novamente e continuamos pedalando. Essa imensa gratidão passa por um outro cidadão superimportante na minha vida, que é o meu avô, Claudionor Figueiredo, minha avó, Tota Rampos. Meu avô foi um homem de poucas palavras, um homem, apesar da minha altura, meu avô tinha 1,90m, esguio, na cidade de Teófilo Ottoni, que se imagine vocês há quantos anos atrás, e que tinha um escritório onde ninguém poderia entrar a não ser quando ele chamava. E quando ele chamava, era bronca. Um belo dia, eu estou lá com minha avó, 8 anos de idade, meu avô, porque eu sou Adalto Júnior, me disse, Juninho, vem aqui. Eu falei, será que ele descobriu que eu roubo bolo de fubá? Fui até o escritório do meu avô. Ele falou para mim, você já sabe ler, meu filho? Falei, sei sim, vou, sei ler. Então, senta aqui que a gente vai ler uma coisa. Eu pensei que ia ser um artigo de jornal. Era a Barça. Quem aqui, mais antigo, conhece que a Barça tem 18 volumes. E eu comecei a ler a Barça com o meu avô, a 8 anos de idade. Todos os dias, eu ia para o escritório, 1h30 da tarde, e lia a Barça com o meu avô. Lemos os 18 volumes da Barça. Eu acabei de lê-la. Eu tinha 12 anos e meio. Meu avô virou e falou, e agora? O que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, eu venho para cá todo um ano e meio aqui, três anos e meio aqui, e eu não sei o que vou fazer agora, não. O que nós vamos fazer? Ele falou, vai ali e abre aquilo lá. Quando eu abri, ele tinha comprado a Delta La Rousse. Falei, vamos nessa. Já lia melhor, e nós lemos a Delta La Rousse. O que isso quer dizer? Descobri depois que o meu avô tinha pouca leitura e nós lemos a Barça e a Delta La Rousse juntos. No interior de Minas, nós viajamos pelo mundo juntos. Quando eu acabei de ler, eu tinha 14 anos de idade. Interior de Minas, 14 anos de idade, 40 anos atrás, ele virou para mim e falou, meu filho, você sabe que conhecimento não é sabedoria. Eu pensei naquilo, é mesmo, não. Conhecimento favorece as escolhas da sabedoria, mas não é sabedoria. O que você vai fazer com tudo isso que você aprendeu aqui em Teoflotone? pensei. Falei, mas quem disse que eu vou ficar aqui em Teoflotone? Eu quero ser médico, eu quero estudar na capital. Esse é o grande legado de ter lido a Delta La Rousse e a Barça. Abriu o meu caminho para saber o que eu queria ser da minha vida. Isso é o conhecimento. Aos 14 anos, então, comuniquei ao meu pai e à minha mãe a decisão que tinha tomado em comum acordo com o meu avô. Choro, lágrimas, mas aquela mão que afaga a cabeça, não é? Vai, meu filho, conte com a gente. E eu fui. Não é que eu fui. Fui morar sozinho em casa de família, fui estudar em uma escola de padres, Colégio Santo Antônio, em Minas Gerais, Belo Horizonte, onde tive milhões e milhões de aprendizados. Primeiro, ao chegar na escola, nos primeiros 10 dias eu gastei todo o meu dinheiro de trinta dias que eu tinha levado. Gastei em 10 dias. Pagava picolé para todo mundo, no meu recreio. era o cara que comprava balinha para os amigos e ficava rodeado de amigos. Com 10 dias, acabou a minha mesada. Fui lá para os meus amigos. Cadê os meus amigos que eu pagava os sorvetes? Não tinha. Tudo bem. Gosto de jogar bola, fui jogar bola, fui estudar, fui conviver com os meus amigos durante os outros 20 dias. Primeira grande lição da minha vida aos 14 anos. Amigo não se compra. Amigo se conquista. Amigo, você tem que ter objetivos em comum. Amigo, você compartilha o que há de melhor de você. Esse, um aprendizado que eu trago comigo até hoje. A vida que segue, passei primeiro, segundo, terceiro ano, no sonho de ser médico. Passei no vestibular de medicina em Vitória do Espírito Santo, na MSCAM, e em Belo Horizonte. Obviamente, mineiro que sou, escolhi Vitória, porque tem marco. Qual mineiro que não quer ficar perto do mar? imediatamente me matriculei e fui estudar em Vitória. Lá, na faculdade de medicina, entusiasmado, feliz, tive alguns percalstos, meu pai separou da minha mãe, umas coisas desse tipo, e eu fiquei, fiquei. tive que trabalhar. Voltar eu não ia. Tive que trabalhar. Não teve problema nenhum. Estudava, trabalhava, estudava, trabalhava. Segundo lição importante da minha vida. Foco, fé e determinação. Sem isso, fica difícil chegar mais à frente. Fiz, então, um curso que eu considero brilhante, porque professores sensacionais, uma cidade maravilhosa, conceitos, capixabas excelentes, fiz uma depuração, melhorei. Me transformei num aprendiz um pouquinho com mais conhecimento, mais doido para tentar achar que horas que eu ia usar a sabedoria. e, nessa caminhada, nessa jornada, imediatamente, passei no vestibular, na residência, prova de residência, que eu escolhi fazer ortopedia durante a minha carreira, dentro da universidade. Falei, vou ser ortopedista. Um motivo muito forte, conheci um médico, um amigo, um espiritualista, chamado Dejaí Xavier Cordeiro, que tinha feito o ERJ, e que fez, acreditem vocês, quando eu vim fazer minha inscrição aqui para a residência, ligou para o Liste, eu não tinha dinheiro para ficar no hotel, ligou para o professor Liste, e eu fiquei na casa do Liste para poder fazer a inscrição aqui para o ERJ. Voltei, fiz inscrição também para o Fundão, e em Belo Horizonte, em São Paulo. Voltei, no dia 17 de dezembro de 1995, quando eu estava formando, e começavam as festividades, naquela época, chegava telegrama, e chegou o telegrama que eu tinha sido aprovado na UFRJ, e também tinha sido aprovado em Belo Horizonte. Meu examinador na UFRJ, exame físico, professor José Sérgio Franco. É o culpado. E passei aqui, passei em Belo Horizonte. Minha mãe doente, escolhi Belo Horizonte. Só que naquela época, você tinha que vir aqui, presencial. Eu tinha passado em segundo lugar, era para ser presencial, para poder tirar o quarto do alojamento que eu tinha solicitado. Vim, já matriculado em Belo Horizonte, ao subir no elevador, quem que eu encontro no elevador? José Sérgio Franco. E ele virou para mim e falou assim, parabéns, capixaba. Vim fazer a matrícula? Eu tinha vindo desistir, né? Eu falei, claro, professor, vim fazer a matrícula. Não voltei mais, felizmente. Aqui cursei a minha residência médica, a minha primeira residência médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da onde construir amigos para sempre, onde construir credibilidade, onde construir respeito e aonde construir impulsão para a minha carreira. Lá, chefiado pelo professor Paulo Couto, preceptor Claude, Jacques Sambriá, depois César Fontenelle, tive o prazer de conviver com o meu amigo Marcos Muzafir, grande conselheiro, grande amigo, presente em todos os momentos difíceis e alegres, sempre disponível. O tempo passa e eu passo, estou aprovado na prova da esbode e passo para a cirurgia da mão na UERJ. Nesse ínterim, trabalhando e convivendo, ainda morando no fundão, lá no alojamento do fundão. Comecei a fazer minha segunda residência em cirurgia da mão com o professor José Maurício Moraes Carmo, a quem rendo total homenagem pelo aprendizado, ao meu amigo, infelizmente falecido, Jorge Ribamar, excelente cirurgião da mão, carismático, aos meus amigos de residência de mão, Paulo Paladino, Eduardo Vaz, que é o Sandro Edeodato, fizemos uma tríade ali de empenho. Passei, então, a conhecer o professor José Emílio Valdívia Murilo, uma referência de microcirurgia da mão. 86 anos de idade hoje e opera comigo ainda. Fantástico. É um amigo e um cirurgião que jamais poderei deixar de homenagear. Vida que segue e eu ainda em busca da sabedoria. Pegou conhecimento, eu estou adquirindo ao longo da vida um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. faz, então, uma pausa na minha vida porque eu tinha acabado as duas residências, o que fazer, volto para Vitória, não volto para Vitória, fiquei aqui, entro numa sociedade na clínica da Tijuca, onde conheci pessoas fantásticas e tive o prazer de conhecer meu amigo Diolino Siqueira. Irmão, camarada, presente. Aquele cara que virou para mim e falou assim, cara, você está chegando agora, senta aqui, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A clínica que eu comprei custava 80 mil, eu tinha disponível para saque 8 reais. Senta aqui, nós vamos trabalhar, vamos pagar isso com trabalho. E foi assim, há 21, anos. Meu amigo Diolino Siqueira, que está ali, incentivador, meu irmão, que está sempre disposto a ajudar. Parceria que anda, encontrei a família COI ao convite do sempre presente na minha vida, professor Sérgio Franco, Marcos Muzafi, e fizemos uma parceria que, sem dúvida alguma, uma parceria de sucesso, porque temos pessoas também de caráter. Professor Sérgio Franco, um exemplo para mim, de família, de vida, um exemplo de comportamento, sempre disposto a ajudar, e medalhista também, ele é comendador. E o Marcos Muzafi também, viu, deputado? Com isso, eu fui me dedicando às causas também mais públicas e também da sociedade, de ortopedia e traumatologia. Fiquei da Comissão de Defesa Profissional há mais de 20 anos, que trabalho com isso, sempre postado na ética, nos bons princípios, nas boas práticas. e procurando a sabedoria. Um belo dia, eu acho que eu encontrei a sabedoria. Encontrei a minha mulher. Eu descobri efetivamente por que que eu fiz tudo isso? Por que que eu me preparei tanto? É porque sem eu ter feito tudo isso, sem ter me preparado, eu não a mereceria. A minha mulher... um exemplo de mãe, de companheira, de namorada, de perfeição para aquilo que eu considero como perfeito. Amiga, estimuladora, porto seguro, âncora, sempre do meu lado. e fez com que nós tivéssemos juntos a maior riqueza das nossas vidas. Meus três filhos, Lucas, Lima, um exemplo de dedicação ao próximo. É o politicamente correto, é o que preocupa com o outro, é que me liga se eu demoro, pai, manda assim uma mensagem, pai, está onde? é o que não anda no carro sem cinto de segurança, é o que só toma água até hoje, é o que preocupa com todos nós, meu filho Lucas, meu amado filho Lucas. A minha princesa Laura, não é, minha princesa? Ela falou para mim assim, um dia, dormindo com ela, pai, quando eu nasci, eu trouxe comigo um superpoder, eu falei, qual pai? o poder da felicidade. Eu falei, é mesmo pai? Por quê? E ele fica naquele quarto ali, toda vez que você dorme comigo, a gente fica tão feliz. Minha princesinha, cuidadora, amável, cuida dos irmãos, cuida da casa inteira, manda em tudo, ela que escolhe a gente para almoçar, é a Laura Lima. Te amo, Laura Lima, te amo, Lucas. Ainda tem mais. no finalzinho, Matheus Lima, dois anos de idade. O nosso Hulk esmaga. Presente, animou a casa, animou a família, faz com que todos nós reviva todos os momentos mais e mais unidos, agrega, e com dois anos de idade já tem uma percepção de que certamente irá acompanhar os pais e os irmãos como sendo também um homem de caráter. para finalizar aqui o longo discurso e desabafo de consideração, eu falo o seguinte, aos meus amigos, o meu muito obrigado, todos vocês. Não posso deixar de citar alguns nomes como Dona Natália Timber, que é minha amiga há muitos anos, sai da sua residência para vir me prestigiar, aos longos dos seus mais 90 anos, Silvio, Alexandre, Manuel, todos da COI, meu amigo Palotino, que representa a Sociedade Brasileira de Ortopedia, meu amigo Liste Palmeira, e todos que eu vejo aqui que me cerca com a sua energia positiva. Bem, uma frase importante que eu vou finalizar aqui. É uma metáfora que a gente vê falar muito de Bernard Chartres, do século XII. se vi mais longe foi porque estava sobre ombros de gigantes. E esses gigantes que me carregaram no colo, me fizeram ver mais longe, certamente, certamente, família, dignidade, exemplos e amigos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Queria chamar aqui a Dani, por favor, e o Vitor, para entregarem a medalha ao nosso querido Antonino. E o, logicamente, quem manda em tudo, o pai dele, é ou não é? que já está aqui ao nosso lado. Antonino, quando você for falar, se você demorar que nem um adulto, eu vou desligar o microfone. Estou logo avisando, irmão. Essa é a vantagem, ser o primeiro. Rafael, eu rio. e o que eu vou desligar o microfone? Eu vou desligar o microfone. E aí Aquele negocinho que cola no ombro Aquele negocinho Eu acho que é a identificação Que fica aqui, que dá para nós na porta Estou olhando para o pai do Antonino e já está no pé dele Olha lá Pega aí para a gente ver Está lá no pé dele Isso é de respeito Antonino, vamos lá, irmão Boa noite a todos Cumprimento através do meu querido amigo e deputado Carlos Augusto A mesa, as autoridades Estou muito feliz Honrado de estar aqui De receber essa medalha E vou parafrasear o Adalto aqui Que também é um querido amigo Que falou a respeito das palavras chaves Ele falou sobre gratidão Falou sobre família Eu vou falar sobre amizade Porque amizade Amigos é a família Que a gente escolhe Eu olho aqui Eu vejo amigos Vejo pacientes Vejo as pessoas que me inspiraram Desculpe Desculpe Vejo Meu pai Minha mãe Minha mulher Grandes amigos E aqui tenho Aqui três mães Aqui Tem a mãe da minha advogada Que está aqui para me Para me proteger Tem a Tânia Minha querida amiga Meu mestre de jiu-jitsu Para me proteger junto Meu querido mestre Rosado Massa Meus amigos Eu olho aqui Vejo só amigo Só família Vejo o doutor Badim Aqui ao meu lado Uma inspiração Que eu vejo todos os dias No hospital É um desafio Chegar mais cedo Que o doutor Badim Nunca consegui Não tem como conseguir Vejo pessoas muito especiais Meu filho Vitor Seguido A trajetória da medicina Aqui numa mesa Onde está Pessoas que eu admiro Pessoas de Milson E tantos outros As, Palotino Colegas do dia a dia Sérvio Gerson A Cheira São pessoas que nós Todos os dias Trabalhamos juntos E Houve um momento No início dessa pandemia Que graças a Deus Arrefeceu Que eu pensei Que a gente não fosse terminar Que não sabia O que ia acontecer A gente não sabia E todos os dias A gente estava no hospital Lutando muito E muito se fala Dos médicos E saúde Não é feita Só de médico Imagina depois Que você sai Da terapia intensiva Num leito Em que você Trabalhou ali Ali vai entrar Um auxiliar de higiene Tem um fisioterapeuta Tem um enfermeiro Tem um técnico Tem um pessoal Do laboratório Então foi uma guerra Foi uma guerra Então eu olho aqui E vejo pessoas Que estiveram Sabe Não vou falar Mas tiveram a beira da morte Que estiveram ao meu lado Ali Então assim Para mim é muito emocionante Estar aqui Eu não vejo assim Questão de mérito Eu vejo como oportunidade De homenagear Os colegas Que pereceram E pessoas que perderam Os seus entes queridos Pessoas que perderam Colegas Então é uma oportunidade Que eu sou muito grato Eu vou pegar a gratidão Dita também pelo Adalto Como a outra palavra-chave E a inspiração De estar ao lado de vocês Eu sou muito, muito, muito grato Minha família Minha mulher Meus amigos queridos Muito queridos Eu olho assim Vejo Não tem como não falar Vejo a Patrícia Sorrindo para mim Vejo o Valdir Vejo o Massa Gracinha 52 dias No CTI Não é Gracinha Aqui Então assim Muito emocionante Para mim Eu peço desculpas Por não Não conseguir falar Me emociona muito Então Eu só quero agradecer A oportunidade de estar aqui Ao lado de pessoas Que me fazem Uma pessoa melhor É isso que eu sou grato Apenas grato Eu não me julgo Merecedor de medalha De comenda Mas eu me julgo Uma pessoa muito feliz Por conquistar Amizade O carinho O respeito A coisa mais honesta Que a gente pode ter Que é o carinho O amor E a amizade Das pessoas Então o amor É a coisa Que nos traz aqui Eu quero dizer Que eu amo vocês Amo minha mulher Minha mãe Meus filhos Meus amigos E mais uma vez Eu só quero agradecer Do fundo do meu coração Cada palavra que eu digo Ela vem de dentro Não é uma coisa Pensada Desenhada Ou escrita É uma coisa Que vem de mim Para vocês Porque vocês me deram Muito 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 Algo que eu sequer mereço Eu sempre quis ser médico Eu sempre quis Então só de ser médico Para mim Já era Mais do que suficiente E ter oportunidade De cuidar Sabe isso É um presente De Deus Para mim Assim como é um presente De Deus Estar aqui Poder olhar para vocês Poder olhar para os Eméritos professores Ao lado de pessoas Que sabe Jamais pensei Estar ao lado Então Eu sou grato Muito grato Não vou me estender mais Quero agradecer Ao querido amigo Carlos Não vou chamá-lo De deputado Aqui Vou chamá-lo de Carlos Meu querido amigo Passamos momentos duros Mas engraçados também Quando o Munrá Veio fazer a gasometria dele Ele entende Estou vendo ali agora também Meu querido parceiro Oftalmologista de primeira Que é o Mauro Albuquerque Meu parceiro Amigo de 40 anos De escola De parceria Então assim Eu estou muito feliz hoje Muito emocionado E sou muito grato Muito grato Tá E quero falar que o Pombo É uma pessoa maravilhosa Também te amo Obrigado Bom Mais um pauzinho Do choro aqui Vamos ver até quando Isso vai durar São várias emoções Não é Igor Eu vi muita gente Esfregando os olhos Na hora do discurso Do Antonino Mas o Rosado O mestre dele É assim O cara é bom mesmo Porque Todo mundo emocionado E o cara lá Assim O cara não ri Não chora Não sente frio Onde veio isso Rapaz O cara Estou falando sério Olhava para todo mundo As pessoas emocionadas E o cara assim O cara é mal Doutor Badim O mestre do Antonino De luta Esse negócio todo Ele não ri Não chora Não faz nada Não esfrega a cabeça Não faz nada Ele fica olhando Com cara de ruim Para as pessoas E o Antonino emocionado Todo mundo emocionado E o homem é assim Tinha que filmar isso Você é um homem Sem emoção Você é cheio de pauzinha Aqui E você não chora Você não ri Você não Pelo amor de Deus Não vou lá Eu não vou lá Mas disfarçou Você tem que chorar Você é o mestre Mas você tem que ser Pô, eu não gostei disso não Edmilson Tem que fazer a gente chorar também Meu irmão Chega aí Cadê a sua família Para entregar a medalha João Que bonito Uma salva de palmas aí Para a família Vamos embora Tem o tamanho E você vê que é meu parente E você não tem mais E aí E aí E aí E aí O cara grande pra caramba Da onde se veio, rapaz? Da onde surge um homem assim, tão grande, cara? Como é que nasce? Edmilson Tudo contigo, irmão Deputado, tem mais papel? Porque eu vou chorar a beça Tem mais papel, dá mais papel pra ele lá Por favor Eu queria aqui, primeiro, obviamente Agradecer o deputado Delegado Carlos Augusto Que é meu amigo Obrigado, é meu amigo É uma pessoa que eu tenho um grande carinho, admiração E agradecendo o senhor Eu parabenizo Os demais companheiros dessa mesa Os meus colegas de Comenda, Dalto e Antonini Que mereceram realmente Essa medalha Aos 300, minha mãe Minha mãe e meu filho João, estamos juntos Meu primo Pelo tamanho civil que é primo de primeiro grau Que é o Marcelo Migóvis Que é a Nívia Pichain, tá lá Pichain é um apelido garinhoso Agora a escova faz milagre, né Então A meu pai e minha filha Em memória Que não estão mais aqui Ter gente E Ao meu grupo do PPMG A Tayane, Laira Ana, Gisele, Panza Solange Me conhece De muitos anos também Marlene Minha assistente também A Mariana Professor Rosenthal E professor Guilherme Lessa Que é o grupo da UFRJ Que eu tenho um grande apreço Carinho Admiração Respeito Aos meus amigos Cristiano Castro Rodrigues Que estão aqui Tinoco e Sara Carlos Carlinhos Meu amigo de infância Aliás, meu arco inimigo de infância Mas ele amadureceu A gente parou de brigar Depois disso Ao Bordião Que está aqui também E a Silvana e Marcos Que estão aqui também Amigos de longa data E também pacientes De covid E o Pombo também Não conheço o Pombo Conheci o Pombo hoje Também quero ser teu amigo Está bom, Pombo? Pode ser? Estão lá Não conhece? Ele já estava voando lá Ele já estava lá Pois é Pois é O meu compromisso Com o ser humano Já é de longa data Eu fui do Corpo de Bombeiros De muito tempo Por algumas décadas E na época E na época Fui inclusive Agraciado Com a medalha Pedro Ernesto Que é a medalha Que é a maior Acomenda do Legislativo Carioca E agora Tendo a honra O prazer De receber A maior comenda Do estado do Rio de Janeiro E nessas quase quatro décadas De atuação como médico Que é 37 de formado Mais 6 de graduação Eu fui aprendendo E fui cada vez mais Me admirando Me apaixonando pela medicina E tudo isso foi feito Para a UFRJ Foi aquele residente raiz Que morou no hospital E tive nessa época Da UFRJ Como morador do hospital Alguns aprendizados Que eu vou tomar a liberdade De passar para vocês E na UFRJ Eu fiz mestrado Em pediatria Doutorado Em doenças infecciosas MBA em gestão E acabei sendo Indicado Para a Academia de Medicina Do estado do Rio de Janeiro E também a Academia Brasileira De Ciências Farmacêuticas Que foi onde Eu comecei falando Da Covid-19 Em janeiro de 2020 Portanto Antes mesmo Da Covid chegar aqui Eu já vinha Como o João comentou Dando a minha cara a tapa Na abordagem De tratamento imediato Da Covid-19 Eu Ao longo dessa minha carreira Eu tenho mais de 1.200 entrevistas Para a maior rede de televisão Do país Foi eu que em 2020 Anunciei a Covid-19 No programa de maior audiência Eu não sei por que tem a maior audiência Mas tem Que era o Big Brother 20 na época E Depois da posição assumida Por mim Em seguida pelo João Na medicação imediata Eu fui aos pouquinhos Sendo Alijado Do processo De comunicação E alguns Especialistas Apontaram Como sendo Alguma coisa absurda A medicação imediata E foi por isso Não tenho a menor dúvida Que tantas pessoas morreram Eu não tenho a menor dúvida Disso E eu falo isso Baseado na minha experiência Eu aprendi Eu fui aluno da UFRJ E aí dizia assim Quando o médico Fala na minha experiência Isso quer dizer Que a gente está estudando pouco Só que na Covid-19 Ninguém tinha experiência nenhuma Nada tinha sido publicado E a experiência Deveria contar muito E eu tive A ousadia De ir até a Volta Redonda Deputado E oferecer Para o prefeito Então Que lá era a cidade Com maior Letalidade Por Covid Do Brasil Em alguns momentos E eu cheguei lá Como UFRJ Fiz um convênio Envolvendo A prefeitura De Volta Redonda Comigo Da UFRJ Assinamos um convênio Que foi totalmente Aprovado internamente Passou por todos os ritos Da questão Legal E até brinquei Com o prefeito Na época Disse assim para ele Vamos fazer o convênio Se algum paciente Morrer Fazendo o uso Do protocolo Você não precisa Pagar o convênio Em resumo Ninguém morreu Mas ele também Não pagou o convênio Mas tudo bem As vidas foram salvas E em Volta Redonda Nós tivemos Uma experiência Com 604 pacientes Tratados Todos 40 anos de idade Ou mais Todos 40 anos de idade Ou mais Nós tivemos Em 604 pacientes A taxa de letalidade Lá Era de 4% Então 604 pacientes Todos de alto risco Se eu falo De 4% de letalidade Que no mínimo 24 óbitos Nós tivemos Duas internações De enfermaria Zero Zero Valência respiratória Zero terapia intensiva E zero morte E ainda assim Insistir em dizer Que isso devia ser Algo Obra do acaso Ou a água De volta redonda Que fazia efeito Mais do que qualquer Outra água Água de volta redonda Com o medicamento Que a gente passava Sem medicamento Não daria efeito Enfim Eu queria passar Para vocês Que assim Por mais que eu tenha passado Umas dificuldades Pela vida Dificuldades familiares Mas assim A minha última Grande tristeza Foi Muitos anos atrás O João não era nascido ainda Eu estava No IPPMG No Instituto de Pediatria Como eu falei para vocês Eu morava no hospital E aí Veio atrás de mim Um menininho Chamado Adailso Que tinha uma doença grave Uma doença chamada Talassemia major Que era um menino Que já tinha 330 transfusões E para quem não é médico Toda vez que você Tomar uma transfusão O ferro vai se acumulando Na pele Então ele tinha Uma cor cinza E Aí eu estava Meio chateado Com um monte de coisa Aí o Adailso Esse menino Chamava Chamava Adailso Falei O que houve, Tinho? Eu falei Nada não Deixa eu aqui Eu médico Formado pela UFRJ Fazendo residência Na UFRJ Que é onde eu queria fazer E chateadinho Aborricidinho Aí o Adailso 330 transfusões Com 100 100 baços Ferrado de pai e mãe Com uma sobrevida Pequena Andando com maior dificuldade Porque ele quebrava à toa Porque ele tinha a questão Da Produção de hemácia E portanto Era De uma doença grave Foi até a enfermaria dele E Traz o retratinho dele Três por quatro E me consola Ele me consola Eu Cara Esse cara Cheio de problema Uma vida horrível Que tinha Me consolando Falei Pô Eu tenho que repensar isso E a partir desse momento Eu não fiquei mais triste E foi a última vez Que eu fiquei aborricidinho Não tem por que ficar aborricido Porque eu tenho uma vida Muito boa Graças a Deus Obrigado E Então E aí o Dada O Adair Falou assim Tio Que é uma coisa Eu falei O que você queria Eu já era tenente Do corpo de bombeiros Rodrigues sabe o que é isso Rodrigues Ele falou assim Tio Eu queria sair Na ambulância contigo Já é Tem coisas que só tenente Recém-informado Faz E naquela época Não tinha telefone celular Para se documentar nada Não é que eu botei O Adair Na ambulância Tirou um plantão Comigo 24 horas No quartel Saiu comigo Quatro vezes E aí O interessante Que ele ficava Eu estava sentado É uma purgeline Na ambulância Tinha o motorista Tinha eu Que era o chefe do socorro E o Adair Como não tinha lugar Para ficar sentadinho Na bateria Acessória Sem cintos de segurança Olha só que coisa louca Mas Deus protegeu E correu tudo bem E ele ficou feliz da vida Deu um plantão com a gente E depois ele acabou Infelizmente Acho que indo Saindo dessa Para uma melhor Mas acabou ficando feliz Eu sou Nascido e criado em Realengo Portanto para mim É uma honra enorme Estar aqui Com vocês Sempre fui de escola pública Quando fui do ensino médio Estudei no colégio Pentágono Por bolsa Tirei bolsa de 100% Por mérito Estudei os três anos de graça Num colégio que era caro Na época E estou aqui E agora Agora o deputado Até por conta Dessas questões todas Na própria universidade Uma vez Consultada Acerca da medicação imediata Declarou Para todos os meios de comunicação Que ela não compactuava Com a crença Do professor Edmilson Migos Eu não tenho crença Tenho convicção E a gente está aí São um monte de gente As pessoas São testemunhas disso E há cerca de 20 anos Eu troquei A medicina no varejo Não faço mais clínica privada Já há muito tempo E eu fui assim Picado pela mosca azul Da medicina do atacado Eu fui da vigilância sanitária Do estado do Rio de Janeiro Numa época De medicamentos falsificados Fui eu que tive Naquela ocasião O combate A medicamento falsificado Eu andava Com uma PT 380 Na cintura Por ser major Do corpo de bombeiros Para quem não sabe Eu andava armado No mundo mais armado hoje Porque eu tinha medo De ser De sofrer alguma emboscada Até minha mãe dizia assim Ô Marlene Você não tem orgulho De ser mãe do Edmilson? Minha mãe dizia assim Eu tenho orgulho Eu só queria que fosse Filho de uma outra mãe Porque ela ficava tensa Do fato de a gente Estar sempre correndo muito risco A gente sempre Eu já tive presente Nas páginas policiais Nunca como réu E sim como autor De alguma coisa Combatendo as medicações Falsificadas Combatendo o desvio De medicamento Combatendo a corrupção Foi feita uma matéria No Instituto de Pediatria Em 2011 Que foi 30 minutos De Fantástico Falando Do processo Fraudulento Das licitações E obviamente Por conta de eu falar E de eu entregar as coisas Eu fui Angareando Muitos amigos Alguns fãs E alguns inimigos Que eu não estou nem aí Para eles Porque eu não quero ser amigo De quem é bandido Viu deputado Então assim Eu estou com a minha consciência Tranquila E por último Agora Eu sempre Fui um lutador Pela causa Da saúde pública E um lutador Pelas causas Da pediatria E fui a Brasília Só sabe o quanto é difícil Conseguir engarear Apoio de deputado Federal E consegui Emenda parlamentar Eu consegui Emenda parlamentar Que ia de deputado Jean Wyris Do pessoal A deputado Jair Bolsonaro Da esquerda Direita extrema Onde a gente conseguiu Engarear recursos Que vem tocando O hospital Que vem fazendo Coisas dentro Do estudo de pediatria Fizemos o estúdio De homo xerifado Reformamos Alas no hospital De pediatria E por último Agora Com o apoio De quatro deputados Cris Tonietto Que é do PL O deputado Lorival Gomes Que é do PP O deputado Paulo Ganime Que são os deputados Federais Que é do Novo E por último O deputado David Miranda Que foi um deputado Que era do PSOL Que entrou no lugar Do Jean Wyris Ou seja Eu só queria dizer assim Que para mim Quando a causa envolve Saúde pública O partido é um só E assim A gente teve apoio De pessoas da direita Centro e esquerda E é isso que eu queria Mostrar para vocês E inauguramos agora Deputado O LISP Que é o Laboratório De Inovação De Saúde Pública E esse laboratório Tem a capacidade instalada De atender 100% das crianças Nascidas no nosso estado Para o teste do pezinho Hoje Não sei se vocês Sabem disso O teste do pezinho É disponibilizado Na saúde pública Apenas para 30% Dos nascidos vivos No Rio de Janeiro E com o atraso Da entrega dos exames E isso faz com que Muitas pessoas Desenvolvam a doença Tenham alguns agravos Sem o diagnóstico imediato Sem tratamento imediato E com isso Um problema sério Para a saúde pública Então o Laboratório De Inovação de Saúde Pública Que eu sou o responsável Médico por lá Junto com outros colegas Esse grupo Vai poder fazer Exames de dengue Zika Chikungunya E vai ser o laboratório Que vai dar apoio Para a Secretaria De Estado De Educação Para numa fase inicial Fazer a avaliação De cerca de 32 mil Crianças Adolescentes E também Colaboradores Dessas escolas Para a gente poder Rastrear o problema E detectar o problema E detectar o problema Precocemente A gente sabe Por exemplo Que 3% das crianças São hipertensas Será que eu sei Naquele CIEP Que são os 3% Hipertensos A gente vai descobrir Quem tem colesterol alto Quem tem Falência renal Enfim A gente vai trabalhar Na prevenção Detecção precoce Dessas enfermidades Então Mais uma vez Eu queria Agradecer de novo O deputado Delegado Carlos Augusto Essa homenagem Que muito me agrada Obviamente Agradecer a minha mãe O apoio incondicional Porque foi ela Que levava As coisas Para a gente Assim Era uma mãe Fantástica Eu queria Sempre falar isso dela Porque assim Está aqui Ano passado Passou um sufoco danado Ficou muito grave E está aqui comigo Isso é muita alegria Agradecer a Deus Por isso E Finalizando Agradecer a vocês Todos que estão aqui Nessa homenagem Porque eu sei O quanto é difícil Depois de um dia Interno de trabalho Estar aqui No centro da cidade Que é sempre muito difícil E dizer para vocês Contem sempre comigo E cada vez mais E aí né João Fique bem Conte-se bem Fique com a gente Obrigado E me sigam lá No canal do Instagram Não é o deputado No canal do Youtube Dentro de Milson Migóvis É isso aí É isso aí Cheguei ao 15º Pauzinho Vamos embora Pessoal Obrigado a todos E a todas Foi um dia muito bonito Talvez 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 as pessoas Não tenham sentido O que eu senti Porque Os amigos do Antonino Se emocionaram com o Antonino Os amigos do Adalto Se emocionaram com o Adalto Se emocionaram com o Adalto Se emocionaram com o Adalto E eu me emocionei com todo mundo E o Rosado Nada O cara Da onde Surgiu O Rosado É verdade Não traz mais não Finalizando Gostaria de agradecer A presença de todos Reiterar o nosso respeito E a admiração Aos homenageados da noite Também não posso deixar De agradecer Os profissionais Que contribuíram Para que esse evento Acontecesse Teve alergia Cerimonial Segurança Departamento médico Departamento de som Acessores do meu gabinete Que eu tanto amo Enfim Tenham todos Uma boa noite E muito 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 obrigado Por tudo Declarei Encerrada a sessão Acessores do meu gabinete 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 Acessores do meu gabinete